Música Ué? E aí? São 12 horas e 19 minutos Ah, então eu vou pra cá também Ora! E aí, beleza? Estamos no ar! Tchau! Eita, agora deu, viu? São 12 horas e 19 minutos Uma boa tarde pra você que acompanha aqui o programa da comunidade Participe pelo nosso WhatsApp 991537959 É só enviar um WhatsApp com as suas denúncias Com as suas dificuldades aqui pra gente agendar E aí no seu bairro, na sua comunidade Vamos falar o seguinte, pessoal Que agora pela manhã o Ministério Público Foi até lá na comunidade Monte Cristo Localizado no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus Fazer um processo de reintegração de posse Eles já estavam ali há bastante tempo Há mais de meses E lá é uma área de preservação permanente Uma app O nosso repórter Fred Rocha Especial Foi lá pela manhã acompanhar essa reintegração de posse Feita pelo Ministério Público E traz os detalhes aqui na tela do Agora A desocupação começou por volta das 9h30 da manhã Aqui na comunidade Monte Cristo Na zona norte da capital A máquina está ali em campo Derrubando aquelas moradias que estavam sendo construídas As outras moradias que foram construídas já Que já estão de pé Que as pessoas já estão morando há algum tempo Essas pessoas ainda vão ter um tempo para sair daqui Quem está aqui ao meu lado O Defensor Público do Estado, Roger Moreira Defensor, essas pessoas que já estão morando aqui Há pelo menos dois meses, três meses Elas terão um tempo porque o protocolo pede isso Para que elas deixem o local A lei estabelece que nesse caso Dessas remoções compulsórias A família tenha que ser intimada E aí é feito todo um levantamento Esse levantamento os órgãos responsáveis já estão fazendo Mas é um processo judicial Então vai ser uma decisão do juiz Que vai determinar que essas famílias saiam E aí finalmente a área restituída ao município Aqui, segundo informações, é uma área de preservação permanente Isso Por ser uma área de preservação permanente Com fonte de água, mata ciliar Então tem toda essa preocupação dos órgãos responsáveis Para que essa área continue intacta Mas para isso, essas famílias que já ocupam Elas vão ter um tempo razoável para desmontar suas casas A ideia aí, por isso a Defensoria Pública está aqui hoje É orientar as famílias Tentar colocá-las em algum tipo de cadastro do governo Para que elas possam também ter uma oportunidade desse sonho da casa própria Para dar apoio a essa operação A Força Tática está aqui também O Batalhão da Polícia Ambiental está aqui na comunidade Para dar apoio nessa operação de desapropriação dessas famílias que estão aqui Ali ao fundo a gente observa as máquinas que estão trabalhando E o que já foi dito para as pessoas é que Aquelas que ainda estão construindo Tem a oportunidade de tirar o material Para recuperar, para não perdê-lo A gente observa que tem gente até ignorando isso aí Tem gente construindo inclusive casas de alvenaria Uma situação bem difícil mesmo Mas como se trata de uma área de preservação permanente É isso que demanda a lei Enfim, é o que está sendo cumprido aqui no local Fred Rocha para o agora Obrigado Fred Rocha pelas informações O Fred foi cedo lá acompanhar o Ministério Público Estavam ali policiais também Que foram lá fazer essa reintegração de posse Esse local aí, como o Fred estava me falando É uma área de preservação permanente Então assim, não pode invadir, não pode ser utilizado para nada Para esse tipo de invasão, para fazer as casas Para fazer a invasão, não tem estrutura E eu estava conversando aqui com o Ivan e com a Márcia E a gente estava falando sobre essas questões Desse tipo de invasão Onde não tem nenhum tipo de planejamento O que vai gerar isso no futuro? A falta de planejamento, a falta de infraestrutura Vai gerar aí até doenças para as pessoas que vivem ali Crianças que vão viver ali, porque não vai ter o saneamento básico Não vai ter nada, nenhuma estrutura para suportar as pessoas Para que as pessoas vivam ali Não tem ali a tubulação de esgoto, rede de esgoto Enfim, é mais uma bomba relógio Que vai ser montada aí para as pessoas que vão ficar nesse local Então a gente vê aí o Ministério Público fazendo a reintegração de posse Tirando as pessoas Vocês percebem que não houve uma manifestação mais violenta Por conta das pessoas que estão empoçadas lá Porque sabiam que aquela área era uma área de preservação permanente E não fizeram esforços ali As casas foram retiradas Ali com a ajuda da polícia Com a ajuda da Prefeitura e também com o Ministério Público O Fred Rocha trouxe essas informações para a gente São 12 horas e 24 minutos Você que acompanha aqui o programa da comunidade Ao vivo aqui pela TV em tempo E acompanhando sempre é bom lembrar dos nossos telefones Para você participar aí de casa 991-537-959 Entre em contato com a nossa produção Mandar um beijo para os nossos amigos aí de Parintins Que estão assistindo Meu amigo Tadeu de Souza O nosso apresentador e repórter aí do Agora Parintins Está ligadinho aqui no programa da comunidade O Agora desta quarta-feira E está aí também amanhã vai trazer informações lá da ilha Ó, para você de casa tem dica da Márcia agora, hein? Confira aí É comigo, deixa comigo o papito Olha só Nesse dia dos namorados Amar, presentear é com o Avancar Você pode contar com o seu Avancar todos os dias Até nas datas mais especiais Que você queira presentear Garanta aquele presentão do dia dos namorados Com muitas facilidades na hora de pagar Como por exemplo na fábrica de eventos Que nesse fim de semana Traz para Manaus um luau Nando Reis Para você comemorar o dia dos namorados Compre com o seu Avancar na fábrica de eventos À vista ou parcelado em até quatro vezes Dá uma olhadinha aí Você adora um showzaço, né? E nem importa se é axé, forró, pagode ou sertanejo Pois você não vai acreditar na novidade Que o Avancar tem pra você Agora você pode comprar o ingresso do show do seu ídolo Com o Avancar Aqui na fábrica de eventos E o melhor Pode parcelar em quatro vezes Sem juros O Avancar é um cartão de antecipação salarial Com ele, 20% do seu salário São renovados todos os meses E você não paga juros O que é que você está esperando? Desbloqueia logo o seu cartão Na hora de comprar Escolha o Avancar Com ele, você só tem a ganhar E hoje tem uma equipe em Parintins Realizando entrega dos cartões E credenciando estabelecimentos Atenção funcionários do Corpo de Bombeiros E Polícia Militar Pela parte da manhã de hoje Você receberá o seu Avancar Fiquem ligados E à noite a entrega será feita Para os funcionários do Hospital Jofre Coen Também em Parintins Fiquem ligados aí vocês parintinenses Que estão acompanhando o programa agora E se você aí em Parintins Quer credenciar o seu estabelecimento E aumentar as suas vendas Uma equipe de credenciados Estará nos bairros São José Agora pela manhã E à tarde no bairro São Francisco Aí em Parintins Amar, presentear É com o Avancar Com ele, você só tem a ganhar 12 horas e 27 minutos Nesse clima romântico Nesse clima de muito amor Que o Avancar traz para você também A gente vai para o intervalo E volta já já Tchau Tchau